Eu não sou apenas Minha ordem, minha lei Acredito nas coisas que sei que são loucas E poucas pessoas são assim Posso ser simplesmente um caniço pensante Como dizia Pascal Não faz mal, não faz mal, não faz mal Gosto do jeito que sou Afinal, quer ser racional e normal Sem se transformar num computador Eu não sou simplesmente a mão boba na saia Nos seios, no sarro do carro A fumaça de um cigarro Pairando num quarto de um motel Não se enganem pensando que sou mais um androide Assalariado O que é certo ou errado pra mim? Quem decide sou? Eu já saí dos braços de Morfeu Porque o mundo lá fora é real Eu não sou a mazela no seio da bela dama sociedade Se o que eu canto é verdade ou não Quem é que vai querer saber? E as sulancas da vida que hoje são feridas Serão as donas do poder Posso ser simplesmente um caniço pensante Como dizia Pascal Não faz mal, não faz mal, não faz mal Gosto do jeito que sou Afinal, quer ser racional e normal Sem se transformar num computador Eu não sou a mazela no seio da bela dama Sociedade Se o que eu canto é verdade ou não Quem é que vai querer saber? E as sulancas da vida que hoje são feridas E as sulancas da vida que hoje são feridas Serão as donas do poder Eu não sou a mazela no seio da bela dama sociedade Se o que eu canto é verdade ou não Quem é que vai querer saber? E as sulancas da vida que hoje são feridas Serão as donas do poder 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 Amém.